5 melhores mascote no Yu-Gi-Oh! Master Duel 1. Eshi Krakuda 2. Rapariga Empregada 3. Coelho cornudo 4. Pode ir? 5. Cavalo de Fogo Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Machado. Comente alguma coisa aqui embaixo para o próximo 5 Alguma Coisa de Yu-Gi-Oh! Se possível, deixe o like, inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e amigas. Eu sou o Machado, nos vemos na próxima. E aí E aí